Cabe uma discussão e um debate. Eu tenho a impressão que, em relação à questão... Exatamente. Esse é o ponto que, naquela exposição, pelo que eu vi, eu não vi a exposição, ou seja, eu não fui lá, eu não tive acesso às obras, eu só vi algumas imagens que foram publicadas. Isso que eu sei, não é? É, em todos os filhos. Qual idade? Oito e doze anos. Vocês estão em exemplo de idade? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso que eu defendo a classificação indicativa. Eu defendo que os pais sejam informados para que possam tomar a decisão. Lá, você não acha que não ouve? Não, não, não. A minha opinião ali é que eu acho que cabe uma discussão. Eu não formei o meu juízo em relação a isso. Agora, eu acho que cabe, naturalmente, as pessoas que porventura tenham se sentindo defendidas ou bem identificados, que recorram à justiça e à justiça que se pronunciem sobre esse assunto. No caso de São Paulo, na minha visão, sim. Na minha visão, acho que aquele episódio apresenta ali um claro descumprimento do que determina o estatus de confiança. a decisão para que agradeço a restaça. Eu só fiz as perguntas, porque acho que existem decisões que sim são do executivo. A proposta de um Ministério da Justiça acho que foi fantástico, acho que a gente tem que fazer também amanhã ou hoje, se possível, onde está a fazer tudo. porque esse assunto, como o deputado Luiz falou, para nós é urgente e urgentíssimo. Nós estamos à beira de ter um problema e gente sendo ferida ou até morte por falta de uma resposta ao time da velocidade da internet. porque tudo isso só está acontecendo e aqui quero fazer o registro da presença do Ian que representa o NBL que foi quem mais também nos ajudou no supertáculo porque a internet é assim. Eu falo isso porque entendo que não existe. Se o Ministro está convencido de que não as duas, mas em uma tem prática de crime o que custa uma nota para a gente poder tranquilizar nossas bases para não ir na porta de um museu desse e a nota e zumba e ter um problema que é o que vai acontecer. E eu estou aqui com o parlamentar nos dias da responsabilidade me transferindo ao Ministro. Porque se acontecer um problema amanhã eu não quero ser responsável e eu venho aqui e disse que vai acontecer. Eu sei as pressões que nós estamos tomando. Então o que que custa? Uma nota, a gente já dá satisfação pessoal. O Ministério reconhece que houve crime. Calma, as medidas vão ser tomadas não dá para tomar todas. Agora, já passou, quantos dias já fazem isso? E nada oficial. Aí fica até o frazer aqui dizendo que leu e você deu outra resposta. Eu acho que quando se existe uma nota oficial o Itamaraty faz isso todos os ministérios fazem isso porque que a cultura não pode fazer? Houve prática de crime para o ministro. Assima-se. Qual o problema? Isso já ameniza muitos nossos problemas. E por último eu queria só corroborar com o que o deputado de João Campos falou. Eu estou no partido que é base do governo sempre contribuindo com o governo ficando até outras madrugadas quando precisa de código para voltar com o governo. Agora, se o governo continuar nessa inércia e sem resposta eu abandonarei a base do governo como já fiz na Comissão de Educação. e os responsáveis pelo meu abandono é o próprio governo por não dar resposta a isso. Abandono a Comissão de Cultura abandono a educação em todas. Porque se um governo que a gente acreditou que nos ouvi não tem a capacidade de reagir na velocidade necessária do nosso governo Eu acho que nós aqui nos posicionamos de maneira muito clara quando tomamos a iniciativa de elaborar essa minuta e a justificativa desse PL ou MP relacionado à classificação indicativa e até antes de saber que nós teríamos esse encontro e tudo mais eu tomei a iniciativa de levar isso ao presidente como uma contribuição para que a gente construa uma solução. Nós queremos que a gente com a malta é novo. Então, eu acho que isso e também, deputado os senhores me trouxeram aqui hoje três sugestões que me pareceram a quarta é a classificação indicativa que já tínhamos já encaminhado e as outras três que me pareceram pertinentes eu disse isso muito claro com os senhores aqui e assumir com os senhores o compromisso de a primeira incorporar a instrução normativa que estamos elaborando e que desejamos publicar até o final da outra semana sem ser a seguinte a próxima então estamos aí na reta final e a dois e a três de submeter aí a nossa consultoria a gente que são advogados da União são servidores públicos de carreira tanto que não são deputados militantes nem nada disso mas isso aqui é a grande uma, masfeitura que não é muito obrigado Obrigado.